Eu dou um tempo, eu olho pra ele, ele tá assim, cara, você tá muito gata, você tá muito gata. Pô, aí foi tipo assim, ele se animou de um jeito, aí graças a Deus ele não ficou com ciúme, ele se animou. Uma coisa louca que aconteceu, Barba, que foi quando foi ao ar. Olha o meu filho brabo aí. Foi quando foi ao ar, porque eu moro num condomínio que dá pra eu ver as televisões ligadas. E aí? E aí eu tava aqui ó, vendo a minha televisão, olhei pra janela e era a mesma luz piscando em todas as casas. Era a mesma cor, era a mesma cena, era eu. Todo mundo vê você, vendo você. E aí o meu namorado da época, eu aqui ó, sentada mais perto da televisão e ele aqui atrás. E a televisão aqui. Aí eu pensando assim, olhando lá pra fora, pensando, caraca, será que meu namoro vai sobreviver, né? Aí eu dou um tempo, aí eu olho pra ele, ele tá assim, cara, você tá muito gata. Você tá muito gata. Pô, aí foi tipo assim, ele se animou de um jeito. Se animou. Aí graças a Deus ele não ficou com ciúme, ele se animou. Então foi bem específico, assim. Caraca, diferente, né? Não, e ele ficou assim, tipo, essa é a minha mulher. É, tá aqui comigo. Ficou tirando essa onda. É melhor ir pra esse caminho do que virar o malucão do ciúme. Ah, eu também acho. Porque o malucão do ciúme não dá. Mas eu não sei como é que eu agiria nesse... Não, você não ia aguentar. Não, né? É verdade. Não é. Desculpa, mas... Não é, porque você tem que estar muito preparado pra isso. Não, e você tem que estar no meio um pouco. É, né? Pra entender que isso... Assim, não é fácil namorar uma atriz, sabe? Que trabalha mesmo, que... Sim, sim, sim. Não é fácil. Não é fácil a nossa vida. É, eu tô aqui, pô, super desencorajando. Tô até no aplicativo aí. A cena é o meu curso, né? Fala, a cena é o meu curso aí. É, tipo, pô, compra o meu livro aí. É. Não vira atriz não, olha aqui. Vem aqui, outras coisas aqui. Eu tenho outras coisas. Eu escrevo também, eu não sou só atriz. Então, é, mas é confuso namorar uma atriz. Se você não é nem próximo desse meio, vai ser confuso. É, é, cara, não é fácil, assim. Pô, imagina. Mas algum namorado seu já pediu pra você interpretar alguém? Não. Alguma personagem? Não. Faz aquela personagem. Nunca, não. Engraçado, né? É. Não sei, ué, não sei. Não, não, nunca pediu, não. Mas eu já namorei com um cara que chegou em mim pedindo uma foto. Ah, é? Como foi isso aí? Ah, ele chegou muito respeitoso, falando, cara, eu adoro o seu trabalho. Eu vi quando você fez isso, eu vi quando você fez aquilo, eu vi quando você fez aquilo. Foi? Nesse tempo, eu falei, hum. Viu tudo isso? É. Aí, começamos a conversar, não sei o quê. Ele pediu pra eu tirar uma foto. E aí, foi indo, mas ele tinha um amigo meu em comum. Ah, tá. E aí, aí eu pude conhecer um pouco melhor. Mas, assim, eu acho bacana, eu acho bacana, muito bacana quando chega casal e a mulher fala assim, ah, você pode tirar uma foto com o meu marido? Ele é seu fã. Ah, isso é legal. Aí eu falo, gata, você é um mulher alto. Isso é legal. Vou tirar foto com o seu marido só por sua causa. Isso é legal. O que é o contrário, por exemplo, com as atrizes, algumas outras atrizes que nós trouxemos aqui do mundo. Aí não dá, né, amor? Porque o cara vai pedir a foto, a mulher vai dizer, quem é essa pessoa? Não, é. É. E aí, tipo, com a esposa, geralmente, eu, tipo, bato um papo. Mas acontece, viu? Eu imagino. Nas atrizes pornôs, elas pedirem pra bater foto com o marido dela. Eu imagino. Pra tirar uma onda, não sei o quê. Claro, claro. Aí, quando a... Mas, assim, a atriz pornô, ela é uma atriz. Claro, não, eu não tô julgando, não. Eu só tô falando, assim, são reações diferentes, né? E tá tudo bem. É legal pra caramba. Reações diferentes. Assim, a mulher, quando vem pedir alguma coisa disso, ou então é um grupo de... Hoje em dia é um grupo de mulheres que quer tirar foto juntas por causa do Dona de Si, do Instituto, do trabalho que eu faço nessa área. Mas, quando é um casal e uma mulher fala, cara, meu marido adora você, eu sei o que ela tá falando, né, como uma mulher que ele acha interessante da televisão, sei lá. Sim. Mas eu faço questão, claro, eu tiro a foto, mas eu faço questão de analtecê-la, porque eu acho que uma mulher latina, dentro do ambiente que a gente vive, quando ela chega pra falar com outra mulher isso, ela é incrível. É, verdade. Porque ela foi criada pra ser competitiva, ela foi criada pra acreditar em outras coisas do que ter esse tipo de atitude. Então, eu já respeito de cara. Sim. Vamos aproveitar esse gancho pra falar do seu projeto, do seu livro. Que daqui a pouco eu vou dormir, né, sabe que eu não sei. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.